Essa história fala sobre uma situação que pode acontecer com qualquer um em qualquer momento. Você pode ajudar, então agir disso vale muito a pena. A CIDADE NO BRASIL Ela se machucou de verdade. Para de ir. Vou te ajudar. Desculpa por que errei de você. Quer brincar com a gente? Sim, é desculpa. Desculpa! Desculpa por que errei de você. Desculpa! Desculpa! A CIDADE NO BRASIL